A multidão enxergava Zaqueu, um ladrão, se escondendo em cima da árvore Jesus enxergava o grande homem que ainda existia dentro do coração de Zaqueu Que poderia vir à tona se ele ficasse amigo dele Jesus não colocou nada de novo em Zaqueu, já estava lá dentro A dignidade de Cristo já estava nele Jesus não colocou nada de novo em Madalena A dignidade de Cristo já estava nela O que Jesus fez foi acortar a dignidade que existia Por trás de toda essa nossa aparência Que às vezes a gente vai ficando Quantos fracassos nós passamos na vida? Quanto sofrimento? Ainda mais agora minha gente Depois destes dois anos tão sofridos É natural que nós estejamos mais derrubados Como diz lá em Minas Gente do céu, eu encontrei com Madalena Eu achei ela tão acabada A minha mãe gostava de falar Ela está derrubada, né? Por trás dessa aparência de derrubados Existe um espírito novo O espírito não envelhece O que Jesus deixou em você não morre Não envelhece, não morre É o que nós chamamos de dignidade humana Que hoje lindamente vocês começaram cantando Que santidade de vida Que homens devemos ser É a santidade É a santidade Só que em alguns A santidade ainda está miudinha Porque está faltando esforço Ou então está faltando alguém contar para ela Você sabia que dentro de você mora um santo? Vai levar um susto Então olha para a fuça de quem está do seu lado E diga para ela assim Dentro de você mora uma santa Mora um santo Traz ele para fora Traz para fora essa santidade Porque você já tem um instrumental Para fazer isso É o sangue de Cristo Que corre na nossa veia É a santidade de Cristo Que corre na nossa veia Se por acaso a gente vive sem saber disso Alguém precisa nos contar Isso é evangelizar É você lembrar o que não está lembrado É você contar ao que ainda não sabe Deus vive em cada um de nós E nós temos a condição régia Jesus não muda de ideia Deus não muda de ideia Ele não retira a nossa condição régia Só porque a gente pecou Não Mesmo quando você peca É a sua vocação a santidade Que está envolvida no pecado Deus não tira a sua vocação a santidade Só porque você está pecando É você que coloca obstáculos nela Você tem o dom régio O munos régio está em você A dignidade de Cristo Por isso que você não pode se curvar ao demônio É por isso que você não pode se curvar As pessoas que querem o seu mal Olha O dom régio Faz você ter sempre a cabeça em pé Nunca assim É assim que se vive um cristão Joga os ombros para trás Espírito de prontidão Sabe por quê? Você sabe quem você é Filho do céu Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz viver Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Bem bonito Filho do céu Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz dizer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Revestido de tua glória Revestido de tua glória Revestido de tua glória Consagrado a ti Senhor Território santo eu sei que sou Proclamar do céu Proclamar do céu Eu sou Proclamar do céu A dignidade de Cristo A dignidade de Cristo está em mim E um dia ele deixou E não vai retirar isso nunca de mim Estou aqui Sou testemunha Eu vivo em processo de espera Eu estou construindo cada vez mais A consciência da dignidade que está em mim É Filho do céu Teu amor me faz dizer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Filho do céu Teu amor me faz dizer Teu amor me faz dizer Pronto Olha só como você está saindo daqui invocada hoje Profetiza Rainha Profeta Rei Agora vem a terceira parte Que lhe ajuda a viver a espera Toda a espera cristã Só tem sentido Se for para nos ajudar a construir o que nós esperamos E o que nós esperamos? A eternidade Mas nós a construímos aqui hoje Aí Jesus nos deu esse instrumental maravilhoso Estes dons irrevogáveis Você tem a profecia para abrir os seus caminhos Para abrir os caminhos dos outros Porque a profecia Ela é bonita assim Quando você exerce na vida do outro Quantas vezes aqui Você foi alertada pela profecia de alguém Uma palavra que fez sentido na sua vida Abriu os seus olhos para você entender as coisas A profecia na hora certa Ela expulsa o sofrimento Porque as vezes nós estamos sofrendo Porque está faltando esclarecimento O outro vem com a sua profecia E nos abre as portas E manda embora aquele sofrimento E você entende Aí você é sacerdotisa Você é sacerdote Diferente do meu sacerdote Que é ordenado Mas todos nós Participamos do sacerdócio de Cristo Todos nós Você tem o dom de santificar Sabe aquela mania que você tem De vir pedir bênção para mim Pode continuar Não tem problema Só que pelo amor de Deus Lembra Que você também tem o dom de abençoar Quem aqui saia de casa e falava Bênção mãe Aí ó Por que que nós perdemos isso Por que que você acha Que só eu posso te abençoar Você está esquecendo o poder que você tem Tem que continuar abençoando Seus filhos sim Tem que continuar ensinando a eles Antes de sair de casa Vem aqui pedir a bênção Nós precisamos retomar Esse gestual Simples Que nos ensina Que nos ajuda a entender Quem nós somos Você tem o dom de abençoar Comprou uma coisinha aqui Não teve a oportunidade De levar para o padre abençoar Você mesma Faz a oração Derrame a bênção Sabe o que que abençoa as coisas? A nossa intenção É a nossa intenção Que abençoa as coisas É a nossa intenção Que abençoa as pessoas Às vezes a pessoa é um Chernobyl De tão carregada De tão tóxica Que ela é Ela contamina Tudo que ela toca Aí ela vem cá Para eu dar uma bênção nela Como se a minha bênção Pudesse expulsar A toxicidade Que ela está alimentando Eu tenho que despertar A bênção que está em mim Dentro de todos os dias Eu acordo todos os dias E digo olhando no espelho Abençoado eu sou Tem que fazer a mesma coisa A bênção já está dentro de você É só acordá-la Acorde a bênção Que está dormindo dentro de você E você sempre viverá Sob a condição de abençoada Acorde a bênção Que está dentro de você E você sempre viverá Sob a condição de abençoado Você tem o dom De expulsar os demônios Aí quando você vier Padre Gilson Padre Adriano Padre Jorge Os padres que estão aqui hoje O povo vem né Ô padre Vai lá em casa Fazer uma oração de exorcismo Que a coisa está feia A gente até vai Mas eu vou pensando assim Que eu não sou obrigado a não pensar Eu penso Ela abre a porta pro capeta Ela põe comida na boca do capeta Todo dia Ela faz cafezinho pro capeta Ela senta o capeta Na sala principal da vida dela E eu tenho que ir lá Expulsar O que expulsa demônio É atitude É mudança de comportamento O que expulsa o diabo O que expulsa o diabo É fechar a porta Por onde ele entra Não adianta nada O padre ir lá Fazer uma oração De exorcismo Na sua casa Se você não ver Da porta Por onde o diabo Está entrando O diabo Entra na nossa vida Por meio dos vícios O diabo Entra na nossa vida Por meio da pornografia O diabo Entra no nosso vício Na nossa vida Por meio da fofoca Da promiscuidade Do alcoolismo Das drogas Da infidelidade Então não tem como Fazer um exorcismo Se você não expulsa E veda Veda A porta por onde ele entra E você tem esse poder Você tem este poder Você tem o poder De expulsar os seus demônios Ninguém tem maior autoridade Sobre os seus demônios Do que você Ninguém A oração do padre A oração do bispo Do papa Vai ser um complemento Mas você precisa Assumir a autoridade Antes de existirmos Nós padres Vocês celebravam A missa em casa Antes do ministério Ordenado Vocês em família Celebravam a missa Vocês precisam Retomar As riquezas Do cristianismo Das origens O orar em família O criar a liturgia Familiar O lugar onde vocês Se encontram Onde vocês Se reconhecem Onde vocês Se convertem Uns aos outros Onde vocês Se conhecem A família Precisa voltar A ser cristã Assim Não dá Para a gente Viver dentro De um aglomerado E achar Que isso é lar Não Os frutos Do cristianismo Só serão Só serão Manifestados em nós Quando nós Criarmos as ocasiões Especiais Para eles Aí nós chegamos Ao evangelho De hoje Todo esse preparo Para você viver A espera do natal O seu batismo Te deu três poderes Quais são eles? A profecia A realeza E a vida sacerdotal Vamos repetir? Para você viver A espera do natal Você recebeu Três riquezas A profecia A realeza A vida sacerdotal Para que você Possa dar os frutos Que Jesus Estava mandando dizer A João Batista Nós estamos Curando os doentes Nós estamos Ressuscitando os mortos Nós estamos Multiplicando os pães Esse é o resultado Do cristianismo Quando você vive Os três munos Na sua vida Você começa A produzir frutos Maravilhosos Recorda-se Que Jesus diz Lá no finalzinho Do evangelho de Mateus Ele fala Olhai para tudo Aquilo que eu fiz Olhai para tudo Isso que eu fiz E vós podereis Fazer as coisas Ainda maiores Eu pergunto Para você Não precisa Me responder Uma pergunta Para você Ficar Com ela Dentro de você O que que o seu Cristianismo Já lhe permitiu Fazer pelo mundo O que que o seu Cristianismo Já lhe permitiu Fazer De tudo aquilo Que Jesus fez Você já expulsou Demônios Você já Curou Doentes Você já Foi profetisa Profeta Na vida De alguém Quais são Os frutos Que o seu Cristianismo Hoje Está oferecendo Ao mundo Perguntinha Difícil Não é Perguntinha Difícil Porque eu sei Que as vezes A gente não Para para Pensar Sobre isso Nós somos Cristãos Estamos Acostumados A viver A ritualidade Mas a gente Não faz As perguntas Indigestas Que nos Levam A conhecer E contemplar A qualidade Do nosso Cristianismo Hoje Conversando Com o Frei Gil Que eu tive A oportunidade De conhecer Pessoalmente Essa Belezura De sacerdote É uma Belezinha Eu estava Dizendo A ele Meu irmão Você não faz Ideia Ou faz Do bem Que o seu Ministério Sacerdotal Tem feito Ao coração Dos brasileiros Por aí Olha o que Frei Gil Se escolheu Fazer Colocar o povo Para rezar Você já Imaginou Quantas Conversões Estão Acontecendo Nas madrugadas Quantas Pessoas Estão Voltando A tomar O caminho Do Senhor Quantas Pessoas Estão Redescobrindo O valor De uma Vida De oração Porque um Sacerdote Resolveu Acordar De madrugada Durante a Pandemia E pensar O povo Está Angustiado O povo Está Precisando De mim E nós Temos O recurso Nós Podemos Chegar A muitos Corações Um exemplo Os padres Que estão aqui Não precisam Nem dizer O diácono Cada Cada um Cada um No seu lugar Cada um Fazendo O seu Trabalho O ministério De música A mesma Coisa Vocês Não importa O tamanho Do seu Rebanho O que Importa É você Cuidar De cada Um Que Deus Tiver A oportunidade De colocar Na sua Vida Deus Deus Não vai Medir Pela Quantidade Se você Chegar Diante De Deus E ele Chegar Olhar Para você Ah Eu Lembro De você Você Converteu A vida Da Maria Vem cá Você é Minha Amiga Já Valeu Ah Eu estou Lembrada De você Você Estava Com aquele Cabelo Todo suado No Osana Naquele Osana Você Foi Voz Profética Na vida Da Marilene Aquela Palavra Que você Disse Para ela Mudou A vida Dela Vem cá Você É Minha Amiga Os Dons Quando Você Usa Bem Os Dons Que Deus Lhe Dá Você É Um Evangelho Ambulante Você É Um Instrumento De Conversão Ambulante E É Isso Que Nós Precisamos Minha Gente Nós Precisamos De Nós Para Que Ele Possa Fazer Na Vida Do Outro Também E Sem Medo De Errar Por Mais Falhos Que Nós Tenhamos Sido Eu Tenho Certeza Que Em Algum Momento Da Nossa Vida Nós Fomos A Voz De Deus Na Vida De Alguém Eu Tenho Certeza Que Você Já Mudou O Caminho De Muita Gente Com Seu Testemunho Mesmo Com Todas As Suas Fraquezas Só Que Você Pode Muito Mais Nós Não Podemos Nos Contentar Com Aquilo Que Já Fizemos Morre Aquele Que Começa A Comemorar As Vitórias Que Fez E Diz Eu Já Não Preciso Fazer Mais Nada Não Você Ainda Não Foi Nem Na Metade Do Que Você Pode Você Pode Muito Mais Porque O Seu Cristianismo Te Capace A U A Aduôima ... ...cita para muito mais, ainda mais depois desses dois anos de sofrimento. Ixi, aí que você está pronta, aí que você está pronto mesmo. Foi fácil passar esse tempo? Ele tem que ter servido para alguma coisa, não tem? Sem colocar coragem na gente, disposição, e Deus saber que pode contar com a gente. Aqui ó, estou aqui no meu lugar, o lugar que Deus me coloca hoje é aqui, amanhã será em outro. E não importa quem estiver diante de mim, o que eu quero é fazer Jesus acontecer por meio da minha vida. O que eu pretendo é fazer Jesus viver em mim. Estou satisfeito com o que já alcancei? Não posso estar. Porque Deus não coloca limites na sua ação em nós. Você pode muito mais. Você pode muito mais. Acredite. Acredite. Acredite no poder de Deus em você. Você pode muito mais. Eu posso ir Muito além de onde estou O teu amor Posso voar Sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Como é que é? Pois confio no Senhor Diga pra quem está do seu lado Você pode ir muito mais Você pode ir muito além E este Osana Brasil É para nos recordar o que podemos O poder de Cristo está em nós Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas Vou nas asas Do Senhor O teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Como águia Vou com asas Posso voar E subir Sem me cansar E pra frente Sem me fatigar Vou com asas Vou com asas Como águia Pois confio Pois confio No Senhor Segura no braço De quem está do seu lado Pega para o céu Esta é a igreja Que Cristo quer Uma igreja Que se sustenta Na força do Espírito Mas também manifestada Na força da solidariedade Do companheirismo Seja a voz de Deus Na vida de quem você puder Abençoe a vida De quem você puder Santifique a vida De quem você puder Este é o cristianismo Que o mundo precisa Que modifica as estruturas Do mundo Que modifica as estruturas Da nossa casa Que nos torna irmãos Que nos torna fraternos Que nos torna companheiros Lutando por Lutando por O mesmo ideal Um mundo mais bonito Um mundo mais cristão Mais amoroso Eleve as suas mãos Para o céu E assim você está Levando o seu irmão também Não se vai ao céu Na solidão É sempre em comunidade Meu povo É sempre em comunidade Que nós conquistamos A eternidade Solta a sua voz Que nós vamos ao céu Que nós conquistamos Que nós conquistamos Que nós conquistamos Obrigado Senhor por esses anos Pelas dificuldades pelas quais passamos Pelos aprendizados que hoje retiramos deles Curai-nos Senhor Curai-nos de todo sofrimento, de toda depressão De toda tristeza, de toda angústia Libertai-nos para que nós possamos viver De acordo com a Vossa vontade Eu posso ir muito além de onde estou Com as asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Vim pra frente sem me faticar Vou com asas Como a grava Bracinho pra cima agora comigo Pois confio no Senhor Rosana Brasil Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu o soponso Pilatos Foi crucificado, morto, sepultado Desceu a mansão dos mortos Que ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém E agora nós vamos ter O ofertório Enquanto isso Nós contamos com a sua colaboração Para que a canção nova continue Fazendo este trabalho maravilhoso De levar Jesus Para o Brasil E o mundo A sua colaboração É muito importante para nós Esqueci o creio Os nossos irmãos de vermelho Jaleco e vermelho Estarão passando aí Você pode ajudar nesta hora Com toda a generosidade Você em casa Através do QR Code Aí na sua TV Faça também a sua contribuição Para esta obra A canção nova O mês de dezembro É um mês bem difícil para todos Não é diferente para nós também Para toda a fundação João Paulo II Toda a canção nova Ajude-nos E cante-nos Quero transformar Com uma canção Mas juras de amor Por Te, meu Deus Entraste em minha vida Sedutor Já não sei viver Sem Teu amor Vou Te entregar Lá, lá, me escorre E eu fiquei Para Te amar Meu Deus Todo mundo me pedisse Padre, eu Te lembrei Hoje eu sou feliz Assim Venho a Ti, meu Deus Quero transformar Uma canção A juras de amor Por Te, meu Deus Entraste em minha vida Sedutor Já não sei viver Sem Teu amor Já não sei viver Todo mundo te servei Nada me restou Livre eu fiquei Para Te amar Meu Deus Todo mundo me pediste Lá, meu Deus Hoje eu sou feliz Assim Venho a Ti, meu Deus Mais uma vez, Início Quero Quero transformar Numa canção As juras de amor Por Te, meu Deus Entraste em minha vida Sedutor Já não sei viver Sem Teu amor Todo mundo te entreguei Nada me restou Nada me restou Livre eu fiquei Para Te amar Meu Deus Todo mundo me pediste Nada eu Te neguei Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Venho a Ti, meu Deus Venho a Ti, meu Deus Tudo Te entreguei Nada me restou Livre eu fiquei Para Te amar Para Te amar Para Te amar Meu Deus Todo mundo me pediste Nada eu Te neguei Hoje eu sou feliz Assim Tenho a Ti, meu Deus Orar Irmãos e Irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Recebamos Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para agora Do Seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Possamos Ó Pai Oferecer-vos Sem cessar Estes dons Da nossa devoção Para que ao celebrarmos O sacramento Que nos deste Se realize em nós As maravilhas Da salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor E nosso Deus É nosso dever E a nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Davos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Revestido Da nossa fragilidade Ele veio a primeira vez Para realizar Seu eterno plano De amor E abrir-nos O caminho Da salvação Revestido de sua glória Ele virá Uma segunda vez Para concedermos Em plenitude Os bens prometidos Que hoje Vigilantes Esperamos Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos Aos anjos E a todos os santos Cantando A uma só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do Universo Santo, 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 Pozona nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Pozona nas alturas Graças a Deus, cante Santo, Santo Santo Senhor Deus Universo Santo, Santo Santo Senhor Deus Universo Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, ó Senhor, na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, abraçando livremente a sua paixão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou calha em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebeio. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciando, ó Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Joaquim Vladimir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos. Tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e mártires e todos, que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso. Amém. 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 Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, Salvador. Amém. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais do pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais do pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais do pecado do mundo, dá-nos a paz. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais do pecado do mundo, tem de piedade de nós. Amém. Feliz os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizem uma palavra e eu estrei de salva Somos muitos, graças a Deus Por isso com muita tranquilidade, com muita ordem Procure o ministro de Eucaristia mais próximo a você Receba Jesus, com toda dignidade, com todo cuidado Faça a sua comunhão E você que não pode comungar Faça também nesse momento a sua comunhão espiritual Você aqui, você em casa Rezando com toda fé Tudo passa, tudo passa Tudo vai e passa Só não muda o amor de Deus que é Pai Nem a morte, nem a dor, nem a solidão Podem superar o amor de Deus por mim Tudo passa Tudo passa, tudo passa Tudo passa, tudo vai e passa Só não muda o amor de Deus que é Pai Nem a morte, nem a dor, nem a solidão Pode superar o amor de Deus por mim Só Deus não passará Só Deus permanecerá Só Deus Seu amor que é vivo em mim Só Deus não passará Só Deus permanecerá Só Deus Ele voltará Ó Senhor Teu corpo e sangue Minha redenção Aliança Por toda eternidade Vem agora Ó meu Deus Toma o meu coração Pois sem ti Pois sem ti Nada posso Realizar Só Deus Só Deus Não passará Só Deus Permanecerá Só Deus Seu amor que vive em mim Só Deus Só Deus Não passará Só Deus Só Deus Permanecerá Só Deus Ele voltará Só Deus Ó Senhor Teu corpo e sangue Minha redenção Aliança Por toda eternidade Por toda eternidade E vem agora Ó meu Deus Toma o meu coração Pois sem ti Nada posso Realizar Só Deus Só Deus Só Deus Não passará Só Deus Só Deus Permanecerá Só Deus Seu amor que vive em mim Só Deus Só Deus Não passará Só Deus Só Deus Permanecerá Só Deus Ele voltará Só Deus Só Deus Não passará Só Deus Só Deus Permanecerá Só Deus Seu amor que vive em mim Só Deus Não passará Só Deus Permanecerá Só Deus Ele voltará Presença real Na hóstia santa Presença real De Cristo Jesus Cordeiro e molado Puro e sem mancha Cordeiro é o filho De Deus criador Eu te adoro Eu te louro Eu te amo Eu te espero Meu Senhor O pão que alimenta E da vida eterna O pão é o corpo De nosso Senhor O vinho que salva E me dá coragem O vinho é o sangue Do meu Redentor Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te louco Eu te louco Eu te amo, eu te amo Eu te espero, eu te espero Meu Senhor Presença real na hóstia santa Presença real de Cristo Jesus Que sob o véu do sacramento Contemplo a face do meu Salvador Eu te adoro Eu te louco Eu te amo, eu te amo Eu te espero, eu te espero Meu Senhor Eu te adoro Eu te adoro Eu te louvo Eu te amo Eu te espero Eu te espero Meu Senhor Eu te amo Jesus, eu confio em vós Coloca a mão no seu coração Vai se entregando ao coração eucarístico de nosso Senhor Coração de Jesus O sangue e a água Que jorrastes do seu coração Como fonte de misericórdia Para nós Eu confio em vós 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 O sangue e a água Que jorrastes do seu coração Como fonte de misericórdia Misericórdia para nós Eu confio em vós 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 Oremos Imploramos As vitórias de Deus Em nossas vidas E dos nossos queridos Para a canção nova Nosso grande Hosana Foi o retorno Do Monsenhor Jonas Habib Para casa Saímos convictos Saímos convictos De que o Senhor Renova a nossa coragem Para vivermos Mais um ano Sobre a graça de Deus Queremos também agradecer Todas as autoridades civis Que estiveram no evento Na pessoa do prefeito municipal De Cachoeira Paulista Senhor Antônio Carlos Mineiro E aos inúmeros sacerdotes Em especial Padre Fábio de Melo Frei Gilson Padre Adriano Zandoná Padre Roger Luiz Que muito nos ajudaram A dar graças a Deus A darmos o nosso Hosana Na pessoa do Vanderson Crosato Membro do conselho Da comunidade Canção Nova Queremos agradecer Aos missionários Da comunidade Colaboradores Amigos E parceiros Em especial A Summer Beats Produções Na pessoa do Júnior A obra de Maria Na pessoa do Gilberto E da Kerlani E de uma maneira Muito especial A toda a equipe Do departamento de eventos Pelo empenho E organização Deste evento Que tanto nos fez bem Por fim Aos sócios evangelizadores E todos os envolvidos Nessa linda missão De salvar almas A você O nosso Muito obrigado E de 7 a 10 de dezembro De 2023 Já temos nosso encontro Marcado No Hosana Brasil 2023 Não é bom voltar a ver Essa casa cheia? Uma salva de palmas Para todos os que vieram Para todas as caravanas Para toda a Canção Nova Todos os missionários Toda a comunidade A Fundação João Paulo II Por proporcionar ao povo Do Brasil Um evento tão bonito Quanto esse Muito obrigado Aos padres Que estiveram Diácono Todos que vieram Concelebrar O Senhor esteja convosco Que o Deus onipotente E misericordioso Vos ilumine Com o advento De seu filho Em cuja vida Credes E cuja vida Volta a esperais E derrame sobre vós As suas bênçãos Amém Que durante esta vida Ele nos torne Firmes na fé Alegres na esperança Solícitos na caridade Amém Alegrando-vos agora Pela vinda do Salvador Feito homem Sejais recompensados Com a vida eterna Quando vier de novo Em sua glória Amém Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor Com a vossa vida Ide em paz E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Rosana 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 O rei Ao nosso rei Abençoe-vos o Deus O rei Rosana 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 O rei Abençoe-vos o Deus Amém O rei